Olá, meu nome é Maria das Graças Zamborline, sou professora do componente curricular do estágio supervisionado 3 do curso de licenciatura informática. Este vídeo pretende situá-lo e orientá-lo quanto à organização e execução do estágio supervisionado 3. Para isso, abordaremos alguns pontos que consideramos essenciais e que devem ficar bem esclarecidos. Que momento é este do estágio? Qual o foco principal? Qual é o objetivo desta etapa? Quais serão os conteúdos? Que ações serão desenvolvidas? Quais serão as atividades a cumprir? Como este componente curricular está organizado? Como a carga horária está distribuída no estágio supervisionado 3? Apresentaremos também parte do cronograma de atividades para que possa se organizar melhor. Vamos então aos pontos essenciais. Esta é a fase de execução da prática docente. Nesta etapa serão realizadas todas as ações propostas no projeto do estágio. Projeto este que foi planejado por você no estágio 2. Dessa forma, o planejamento e a realização da prática em sala de aula, ou seja, o fazer docente, são os pontos centrais desta etapa. Qual é o objetivo geral desta etapa? Você deverá adquirir e aprimorar conhecimentos e habilidades que são essenciais no exercício do magistério, integrando teoria e prática. Esperamos que estes conhecimentos e habilidades contribuam significativamente para a sua formação como futuro professor de informática. Quais serão os conteúdos deste período? Você deverá conhecer sobre o estágio supervisionado 3 na formação do professor de informática, ao mesmo tempo em que irá refletir e fazer discussões acerca do trabalho do professor. Você também deverá refletir sobre a parceria na escola e a supervisão das ações dos estagiários. Vamos discutir um pouco sobre o estágio, a vivência da teoria e prática. Como estabelecer esta relação entre a teoria e a prática? Integrar a teoria e a prática. Que relação é essa? Na escola-campo do estágio, você estará diante de um aprendizado dos vários conteúdos que envolvem o ser professor, desde o planejamento e organização das ações educativas na escola, execução da prática docente, interação com o corpo técnico, com os professores e alunos, observação e participação de ações desenvolvidas pela escola e observação do cotidiano de uma escola. Quais serão as atividades e ações que deverá realizar? As atividades a serem realizadas são muitas, mas temos uma carga horária bem ampla que possibilitará a execução das mesmas com tranquilidade. Afinal, este componente curricular possui 105 horas. Assim, você deverá realizar leituras e as atividades do material didático impresso. Realizar as atividades no ambiente virtual de aprendizagem, que são os fóruns e as tarefas. Participar das discussões e ações realizadas durante os encontros presenciais na oficina de estudos de casos e seminários. Os seminários são importantes para a socialização das ações realizadas na escola-campo do estágio. A sua experiência ou vivência na escola do estágio pode apresentar detalhes que o seu colega não teve oportunidade de presenciar e vivenciar. E com esta troca, com certeza, amplia-se muito o aprendizado de todos. Por isso, é muito importante que observe tudo e faça anotações e leve tudo para estes seminários. Outra atividade, elaborar um calendário de atividade na escola. Elabore um calendário envolvendo tudo o que pretende realizar e participar na escola. É importante que este calendário fique na escola para que todos tenham conhecimento sobre os dias, horas em que está presente nesta escola. revisar o projeto elaborado no estágio 2. O projeto do estágio será revisado nas três primeiras semanas e na quarta semana você já deverá entregar aos tutores o projeto revisado. Sua primeira ação ao retornar para a escola do estágio deverá ser uma reunião com o professor colaborador e supervisor do estágio para discutirem sobre a execução do projeto que foi elaborado por você. Converse com esses profissionais sobre o que planejou e verifique se as atividades propostas poderão ser realmente desenvolvidas ou se haverá alterações. Afinal, o planejamento é flexível e deverá estar contextualizado com as necessidades com as necessidades da escola. Isso você estudou lá no estágio supervisionado 2. Implementar o projeto do estágio por meio das aulas ministradas a alunos ou professores na escola do estágio. Com o projeto definido, fechado, depois de revisado, você deverá iniciar a execução das ações programadas. lembre-se de fazer uma programação clara com dia, hora, tempo, atividade e outras atividades, para que todos tenham ciência e compromisso com o que planejou. Você, o professor colaborador e o supervisor do estágio. Planejar especificamente cada atividade a ser realizada na escola. Durante todo o tempo que passar na escola, você deverá planejar e organizar as atividades que irá desenvolver. Significa você planejar cada atividade que programou em seu projeto de estágio antes de sua realização. Realizar análise e crítica de situações didáticas vivenciadas na escola campo do estágio. Esta ação diária é necessária no sentido de sua contribuição com os colegas e com os professores da escola campo do estágio. É importante que no dia a dia você esteja sempre aberto às discussões e à crítica. Nem sempre precisa ser verbalizada. Certamente você terá muito a contribuir. Participar de reuniões de planejamento, conselhos de classe, reuniões de pais e mestres, projetos interdisciplinares e outras atividades pedagógicas desenvolvidas pela escola campo do estágio. Esses eventos fazem parte da vida profissional do professor. Participar desses eventos ampliará a sua visão sobre o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, na organização administrativa e pedagógica da escola e na integração com a comunidade escolar e extraescolar. Mais uma atividade, preencher as fichas de acompanhamento e avaliação do estágio. Utilizaremos os mesmos modelos de fichas dos períodos anteriores com acréscimo da ficha de acompanhamento e avaliação do estagiário durante a realização da prática docente em sala de aula. Todas as fichas estão disponíveis na biblioteca da sala. Esta ficha de acompanhamento e avaliação será preenchida pelo professor colaborador durante a sua atuação como docente e traz questões específicas de sala de aula, como planejamento da aula, motivação dos alunos para a aula, métodos e procedimentos utilizados, conhecimento do conteúdo, materiais didáticos, forma de organização da aula, fixação e avaliação da aprendizagem, relacionamento com os alunos, atenção às diferenças individuais dos alunos, reação em relação às regras e normas de comportamento dos alunos em sala. Enfim, o professor colaborador irá avaliar o seu desempenho em sala de aula. Bem, continuando sobre as atividades e ou ações, temos ainda anotar no diário do estagiário sobre todos os dados obtidos durante a sua estada na escola. Anote tudo o que observar na escola. Ao entrar na escola, observe cada fato e uma situação que acontece naquele momento. Observe se o vigilante aborda o aluno de forma adequada. Perceba a forma de atendimento dos alunos na hora do recreio. Na sala dos professores, esteja atento a conversas, aos movimentos que acontecem fora da sala de aula. Cada fato vivido, executado e observado é conteúdo. Elaborar o relatório final de atividades realizadas. É importante que consolide as informações sobre o que realizou. Realizar a sua autoavaliação. Ressalto que a autoavaliação não deverá ser um momento pontual de preenchimento de uma ficha ao final do período, mas que você se autoavalie a cada atividade realizada na escola e possa conversar com o seu professor colaborador sobre o sucesso e as dificuldades surgidas com o desenvolvimento dessas atividades. Ressalto que a presença do professor colaborador é fundamental nesta etapa do estágio, pois é ele quem irá colaborar, observar e orientar e avaliar o seu trabalho. É importante que você valorize as experiências e opiniões de professores experientes no sentido do aprender como é o ensino e como ensinar. Esteja aberto às discussões na busca de possíveis soluções para os problemas quando eles surgirem. Torne o momento que você terá com o seu professor colaborador ou seu supervisor do estágio um momento privilegiado de questionamentos, trocas e crescimento, enfim, um espaço de aprendizagem. Aprender a profissão docente no decorrer do estágio supõe estar atento às particularidades e às interfaces da realidade escolar. Como o estágio supervisionado 3 está organizado? E como você deve se organizar para dar conta dessas atividades? Bem, apresento aqui para você alguns pontos. Primeiro que os conteúdos e atividades já estão desenvolvidos em 18 semanas e você deverá acessar o ambiente virtual diariamente. Para cumprir as atividades com sucesso é necessária a sua dedicação em torno de 5 a 7 horas semanais. As atividades presenciais serão realizadas basicamente na escola campo de estágio, ficando os seminários, a oficina pedagógica de estudo de caso e alguns encontros presenciais definidos para serem desenvolvidos no polo de apoio presencial. Haverá poucos encontros presenciais tendo em vista que você deverá dedicar-se um pouco mais à atividade na escola. Haverá sempre fóruns online como espaço de discussão permanente e aprofundamento de conteúdo. E o acompanhamento e avaliação das atividades serão realizados pelo doutor à distância, doutor presencial e pelo supervisor de estágio e pelo professor colaborador. Cronograma de atividades O cronograma está disponível nesta primeira semana e tem como objetivo que você possa situar-se semanalmente sobre as atividades a realizar. Analise-o com cuidado e se houver dificuldades na compreensão do mesmo, poste suas dúvidas no fórum de dúvidas. Vou discutir agora sobre o cronograma, porém chamo sua atenção para as seguintes situações. Na primeira e segunda semanas você terá encontro presencial para que possa discutir com o seu tutor presencial sobre toda a organização do estágio 3. E na sala virtual você tem que ver as orientações iniciais, os boas-vindas, o vídeo do professor, a dinâmica da disciplina. É importante que você conheça o material impresso e inicie a leitura já do primeiro capítulo. Na segunda semana você tem atividades a realizar na sala virtual e já poderá iniciar suas atividades na escola. Ao retornar para a escola, lembre que você deverá conversar com o seu supervisor do estágio, professor, colaborador, sobre o projeto do estágio e na quarta semana você já tem que entregar esse projeto revisado e postá-lo na sala virtual. Caso não exista nenhuma mudança no seu projeto, poste o mesmo projeto que você enviou no período anterior e converse com seus tutores. Atente-se para este prazo. Destaco também no cronograma a sétima semana, quando você deverá apresentar o relatório parcial sobre o que realizou até o momento. E na oitava semana haverá o seminário parcial de socialização das experiências e vivências da escola Campo do Estágio. Nesse momento você já deverá falar sobre o que planejou, se houve mudança no que estava previsto anteriormente, as facilidades, dificuldades e relatar sobre as ações que já desenvolveu em sala de aula. Na décima segunda semana é a oficina de estudo de casos. Serão disponibilizadas situações, problemas do cotidiano de sala de aula para que você possa estudar e propor soluções. E no fechamento desta etapa, que é a décima sétima e décima oitavas semana, você deverá fazer relato total desta etapa e socializar o realizado com seus colegas, participando do seminário final. Como foi pensada a distribuição da carga horária do estágio supervisionado 3? Bem, lembrando que temos um total de 105 horas, Para quem não possui dispensa de carga horária, deverá cumprir 60 horas na escola do estágio, sendo 36 horas de regência de classe, que é o trabalho de sala de aula, 20 horas de planejamento e 4 horas de participação nas atividades promovidas pela escola. As 45 horas restantes equivalem às atividades da sala virtual, atividades presenciais e produções. Para quem é professor de informática, deverá cumprir 18 horas na escola, para quem é professor de outras áreas, deverá cumprir 45 horas na escola, sendo 27 horas de regência de classe, que é o trabalho de sala de aula, 15 horas de planejamento e 3 horas de participação nas atividades promovidas pela escola. As 45 horas restantes equivalem às atividades da sala de aula virtual, atividades presenciais e produções. Atenção! Atenção! Anote diariamente todas as atividades realizadas e ou a participado na escola. Note que eu estou repetindo, mas lembre-se que ao final dessa etapa, será exigido de você a construção do relatório final do estágio. Finalizo este momento colocando-me à disposição para orientá-lo e acompanhá-lo em suas atividades por intermédio do seu tutor presencial e tutor à distância, porque o meu papel é de gerenciador de todo esse processo de ensino-aprendizagem. Sucesso em mais essa etapa do estágio, o estágio supresionado 3. O que é 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 o que Tchau, tchau.